Nesse vídeo você vai aprender 5 coisas que pode deixar seu cachorro super dócil. Os cães com mau comportamento não nasceram dessa maneira, com características e comportamentos agressivos. O que acontece muitas vezes, é que os tutores às vezes não sabem a melhor maneira de treinar e educar seus pets. E essa falta de conhecimento faz com que o cão responda aos comandos de maneira violenta ou até mesmo enfrentando os próprios donos. Eles precisam de alguns ajustes na sua rotina, e talvez, um treinamento para ajudá-lo a ser mais sociável e dócil. Um, o que fazer com cachorro bravo? Nossos peludos, infelizmente, não sabem falar, eles encontram outras maneiras para dizer cara, para com isso, eu não estou gostando. E essas maneiras são através de linguagem corporal. Eles, através de sinais corporais, te mostram que, apesar de não quererem, se você continuar fazendo o que eles não estão gostando, certamente reagirão de maneira agressiva. Se você prestar atenção nos sinais que seu cachorro apresenta, perceberá que existem várias formas de você prevenir e corrigir comportamentos agressivos. 2. Linguagem corporal. Os cães, assim como vários outros animais, usam a linguagem corporal para se comunicar e se expressar, seja com humanos ou com outros animais. Inclusive para intimidar, tentando parecer maior, arrepiando seus pelos, o olhar fica fixo e deixando os dentes à mostra. Estes são alguns sinais de que seu dog está tenso e que pode vir a ter comportamentos agressivos. 3. Evitando comportamento agressivo. Mas o que você deve fazer para evitar que seu dog tenha um comportamento agressivo com você, outros pets, ou até mesmo com outras pessoas na rua? O melhor a se fazer quando você perceber que seu peludo está apresentando sinais de linguagem corporal de que está acontecendo algo que ele não está gostando é afastar-se. Se o estímulo que o incomoda for você, deixe o quietinho no canto dele até ele ficar mais calmo. 4. Quando corrigir comportamento agressivo. Assim como existe entre nós, humanos, pessoas mais esquentadinhas que podem reagir de maneira agressiva quando estão nervosas, acontece o mesmo no mundo dos cães, gatos e outros animais. E assim como acontece com humanos, quanto mais passamos a mão na cabeça, de pessoas que têm comportamentos errados, maior será a dificuldade desse hábito mudar para melhor. Com nossos bebezinhos é a mesma coisa, quanto mais nós, tutores, passarmos a mão na cabeça, ou ignorarmos o fato de que nossos peludos precisam sim de ajuda para que haja uma mudança no seu comportamento. Mais vezes isso irá acontecer e mais difícil será de reverter. Portanto, quanto antes você tomar a iniciativa de mudar esses comportamentos agressivos do seu cão, melhor será tanto para você quanto para ele, e mais fácil será. 5. Como corrigir comportamento agressivo. Como comentamos anteriormente, o primeiro passo para evitar que seu cachorro bravo tenha comportamentos agressivos é afastá-lo dos estímulos que o deixam assim. De preferência antes mesmo que ele o veja. Mas como muitas vezes não é possível evitar algumas situações e estímulos, existe outra saída. Conforme você for adquirindo confiança para avançar e ajudar seu peludo a mudar seus comportamentos, você pode usar de técnicas de reforço positivo que vão fazer com que ele encare as situações que o deixam incomodado de outra maneira. Não sabe o que é reforço positivo? Não entendeu nada da frase acima? Daremos um exemplo para ficar mais fácil então. Imagine que seu cachorro tenha comportamentos agressivos quando, por exemplo, ele vê uma pessoa andando de skate. Quando você e seu peludo estiverem passeando e uma pessoa se aproximar com o skate, tem em mãos algo que ele gosta muito. Pode ser um petisco bem gostoso e diferente. Não aqueles que ele gosta mas que você dá toda hora para ele. Tem que ser algo especial mesmo. Quando o skate estiver próximo e seu dog já começar a demonstrar sinais de agressividade, latir, puxar a guia, pegue o petisco e dê para ele. Repita isso sempre que o estímulo que o incomoda aparecer. Assim, aos poucos ele vai perceber que aquilo que antes era algo ruim, sempre traz uma coisa boa, que ele adora. Aquele petisco bem gostoso. E com o tempo ele vai acabar gostando daquele estímulo que antes era algo ruim. Agora eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para ajudar ainda mais quem adotou um cachorrinho com comportamentos agressivos? E pensando nisso eu encontrei um treino positivo que vai ensinar comandos e tornar o seu cão mais obediente, sociável, tranquilo e controlado em casa e nos passeios em 15 dias. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. E agora é o seguinte vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.